Eu não fiz nada! Como é que é? Pesado, né? Tem uma vizinha fofoqueira Aqui é pra vocês conhecerem a parte de trás do prédio E ali é um gatinho lindo! Ali é a janela do nosso quarto Daniel tá dando tchau! Que coisa linda! Bom dia, boa tarde, boa noite mundão! Gente, no vídeo de hoje, o vídeo já vai começar todo cagado Já vou explicar Só que estão usando a mesma roupa, então vocês podem ficar bem confusos Porque nós fizemos a mudança ontem Ontem foi o dia 1 da mudança Eu e Daniel alugamos uma van e começamos a levar algumas coisas para o apartamento Ontem começamos a desmontar e pacotar tudo Só que hoje, dia 2, teremos uma companhia que veio ajudar a gente a levar Olha isso aqui, olha o tamanho desse colchão Tem a desk, tem as cômodas, sofá E eu e Daniel, a gente não consegue fazer isso sozinhos, né? Então bora logo começar esse vídeo Porque nós estamos ansiosos querendo mudar para casa nova Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários Já curte, compartilhe com os amigos Vambora, fofo? Bora! Vem com a gente! Aqui temos Daniel desmontando a cama Começou a mudança! Eu não fiz nada! Tô filmando aqui, eu nem toquei nessa cama, hein? Essa cama levantou sozinha Oi! Isso é tudo pra mim Lindo e maravilhosa Bom que aqui, quando chegar lá na nossa casa Você já vai tirar tudo dessa caixa Enroladinho Pra colocar na gaveta direitinho, entendeu? Não tem como fazer bagunça Mas ele vai fazer bagunça Como é que é? Quem você falou? Eu sou o cara mais organizado que você já conheceu na sua vida Eu sei que ele vai fazer bagunça Eu sei disso! Esse shopping aqui eu vou ter tudo pronto Vai! Deixa nos comentários, gente! Daniel, nave afora! Pronto! Acabou! Essa aqui tem esse encaixe, tá vendo? Aí teria que ser esse aqui, ó E aí você vira o encaixe da parte de baixo Vou levantar a TV aqui Levanta mais Vai, vai Agora pega a caixa Vou levantar Vira ela Vira ela Segura a base Peraí, peraí Vazei o armário Essa pilha aqui é minha Toda essa muvuca aqui é do Daniel Sabe aquela pessoa acumuladora Que não gosta de se desfazer de nada? É o Daniel Eu dei vários livros Ele não dá Ele vai acumulando, acumulando, acumulando O Daniel tá botando as skills dele Handyman Olha o que eu achei, gente Arrumando o armário Uma algema E uma roupinha de neném Essa roupinha aqui eu ganhei um bingo Aí eu guardei Porque eu adoro estrelas, né? Minha mãe também ama estrelas Eu falei assim, se um dia eu tivesse um filho Aí eu ia botar ele ou ela de azul Aí eu guardei, olha que bonito E a algema é pra quando o Daniel não se comporta muito bem Não se comportava Hoje em dia ele tá behaving Então... Não precisamos mais usar a algema O pessoal da mudança acabou de chegar, né, gente? Então eles vão carregar tudo isso aqui Eu tô só esperando pra ver se tem alguma caixa Porque eu não consegui terminar a cozinha Porque o que acontece? Eu coloquei as coisas aqui dentro, né? E aí... Isso aqui é lixo Geladeira não tem muita coisa Freezer também não Nós tem coisa aqui dentro do armário Que eu não tô conseguindo levar Não tem onde guardar Ih, aqui também Tem uma Ai, meu Deus do céu É isso Aí a van acabou de chegar Daniel tá lá embaixo Pra carregar os casacos Esse quarto já está vazio Olha isso Essa cadeira A gente vai deixar pra trás Porque essa cadeira é horrorosa E meu macaco vai levar, lógico, né? E aí só vamos botar esse restinho aqui Dentro dessa parada Eu nunca tinha visto isso antes, gente Achei maneiríssimo Agora eu tô indo lá pra outra casa Eu e meu bambu Ai, gente! Já tô com saudade Essa é a minha porta azul E o meu bambu Então iremos começar pela sala rapidinho Eu vou direto Deixar o bambu na janela E essa aqui é a nossa janelinha E se comparado com aquele janelão do outro apartamento, né? Vou ter que me acostumar E aqui pra mostrar a sala, né? Você entra por aqui É uma sala pequena, mas aconchegante E aí, não vou passar Não vou pular muito, não Vou voltar aqui Porque aqui é a cozinha A gente tá um mafoa danado Porque a gente acabou de mudar Isso aqui Tudo Eu e o Daniel que trouxemos, né? Comprei uma aguinha também Vou deixar aqui pra ele Aí tem uns armários aqui Fogão Eu não gosto desse fogão Mas, né? Pelo valor que nós estamos pagando, meu amor Eu gosto de tudo E a localização Que eu vou falar depois no final É que você consegue ver lá fora Eu adorei isso aqui Eu adorei Porque vocês sabem que eu sou fofoqueira, né? Então deixa eu fechar Que eu não gosto que ninguém fique tomando conta da minha vida Só eu que tomo conta da vida dos outros Aí aqui temos um armário Ó Onde fica o boiler Primeiro armário Temos esse segundo armário aqui Tá vendo? E tem a parte de cima também Ó Ai, meu Deus do céu Já colocamos algumas coisas ali Mas é um tamanho maravilhoso Muito bom Esse tamanho Ainda não decidimos o que iremos fazer, né? Depois a gente vai decidir Então aqui, quando você chegou Tem os armários desse lado Tem a cozinha E a sala E aqui Vem pro corredor Onde nós temos banheira É lógico E aqui eu vou tentar botar Um negócio ali Pra comprar Um mini armário, sabe? Embutido Mas aqui tem o heater no banheiro Eu falei pro Daniel Aqui, ó Aqui também é a mesma coisa Essa cortina aqui, ó Mas não pode tomar banho com isso aqui aberto, não Eles vêm pela dona lá do lado de fora Tem que fechar Não pode ficar com isso aberto É o chuveiro, banheira e pia, gente Vou deixar aberto um pouquinho aqui É isso, ó Pronto O que que tá faltando dentro daquele banheiro? O vaso! Tá faltando vasos antes É o vaso Ainda do banheiro Tem um armário Que já está cheio de coisinhas ali E aqui, ó Tem mais algumas coisas ali em cima Mas tudo isso ainda precisa ser arrumado Porque, né, gente? E aí vocês estão vendo Temos duas portas É essa aqui É o quarto do casal Vamos mostrar a janela Gosto de um lugar assim silencioso, né? E sim! Mudamos para um apartamento que tem dois quartos! Nós estávamos querendo um apartamento de dois quartos E aí decidimos já mudar logo Já que o Daniel tem essa oportunidade De pegar um apartamento de dois quartos Com um preço mais em conta Aí resolvemos já mudar Também tem uma janela aqui Pra uma parte de trás do prédio Como eu disse, é bem tranquila E aí tem um armário enorme Esse armário tem um espaço gigantesco Ó, eu entro no armário, gente! Eu entro no armário! Mesmo assim, sabe? Adorei! Então é isso! Vamos ver daqui a pouco como vai ficar essa sala Caraca! Porque eu sou mulher forte Você abusa de mim, não! Já bota esse rack aqui Esse rack tá maior que eu pensava! Ah! Tem uma vizinha fofoqueira Meu Deus! Tá cobrando! Você deu que sair com a bolsa daqui Ué! Beleza! Não, não, não! Passa a mão assim! Ouch! Eu não consigo desligar o telefone! Mas tá tudo tranquilo, gente! Tudo tranquilo! Hello, cozinha! Como tá tudo aí? Cozinha tá tranquilo também! A cozinha tá bem escoçosa, ó! Falta botar tudo aqui! Tá tranquilo também! Agora é só ir arrumando aos poucos! Ah, deu! Ah! Bem-vindo à casa nova! Tá cansadinho? Tardinho! Eu carreguei tudo pesado, você carrega as suas coisas leve, né? Porque eu sou mulher! Aí é fácil, né? Oh! Que goitudo! Então, a melhor forma de finalizar o vídeo, eu acho que é agora, né? Assim, deitado! Estatelado! Então, gente! Se você gostou desse vídeo, deixa essa curtida, seu comentário, deixa um joinha pro Daniel, que, né, subiu e desceu essas escadas. Olha, ele nunca faz nada na vida, então... Esqueci de falar! Nós mudamos para Bridget Park, a área que se chama Bridget Park. Fica ao lado do parque, que tem o mesmo nome. É um parque lindo, maravilhoso! Esse apartamento, como vocês conseguiram ver, né? É um apartamento menor que o outro apartamento. Mas a localização... Pouca coisa menor! Muito gostoso! A localização é como? Supimpa! Supimpa! É de caiu cu da bunda! Lugar lindo! Não pensamos duas vezes, né? Falamos assim, pô, vamos mudar pra esse lugar que é bem... Melhor em dois quartos, né? Nós estamos agora aqui no corredor da casa, porque é o único lugar que tem espaço, né? Porque tá tudo isso aí... E vamos ficar aqui, a nossa comida McDonald's vai chegar daqui a pouco, porque não tem como cozinhar, não tem onde comer na sala, não tem onde deitar no quarto... Mas nós estamos aqui juntinhos, né? Gostoso! Tadinho! Tá bom com farofa! Uhum! É isso! Então vamos finalizar o vídeo por aqui! Um beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau! Palhaça! Tchau! Para que eu tenho ajuda agora de uma designer! Se tiver curto, vai me ajudar do mesmo jeito! É! E ela não balança! Então, você tem que ir do lado ou do lado... Pensa no terrengue! Ikea! Você tem que me pagar, querida! Tô fazendo trabalho de ser funcionário! Vou deixar mais um aí pra alguns sortudos! Ai! O que é isso? O que é isso?